Olá, Lucas Dúrio Verde, muito boa noite. Boa noite pra você que se liga, que se conecta aqui na sua, na nossa TV Conquista. Hoje, quarta-feira, 14 de outubro de 2020. E o Cidade Alerta tem muita informação pra você. Eu pro lado de cá, levando informação pra você até as 18 horas e 45 minutos. E claro, a partir de agora você já pode nos ajudar, compartilhando a nossa live através da nossa fanpage TV Conquista LRV e também fazendo seus comentários aqui no nosso WhatsApp, 999252777. Aquilo que você gostaria que de repente a gente transformasse em notícia e que fosse visto aqui na TV Conquista, é claro, a sua participação é muito importante. Seja uma crítica, uma sugestão, uma opinião, um elogio. Claro, mande pra cá, porque o que a gente quer é ficar cada dia mais conectado com você. Porque o que nós queremos é ser verdadeiramente a sua voz. E a partir de agora também nós estamos em todas as nossas plataformas digitais. YouTube, Facebook, Instagram, na Claro, no canal 405.1, na Sky, no 305.1. Como eu falei, a gente faz de tudo pra conquistar você cada vez mais, pra que você possa ficar ligado todos os dias na nossa programação. E o Cidade é de Alerta, você vai ver hoje. Homem encontrado morto na comunidade Santa Bárbara, aqui no nosso município. Os caminhoneiros participam de ação e recebem atendimento de saúde. Com mais higiene e isolamento, casos de gripe diminuem. Moradores reclamam de fila para atendimento da Energiza. Claro, isso é só um pouco do que nós vamos estar falando por aqui. Porque o Cidade Alerta está no ar. Nesta manhã de quarta-feira, um homem foi encontrado morto na comunidade Santa Bárbara, aqui no nosso município. Quem tem mais informação é a nossa repórter Alina Albuquerque, na tela do Cidade Alerta. Então, vamos lá.